Se você não se inscreve e não deixa o like, você vai tomar um capa igual esse cara tomou. Tipo assim, tem uma noção, cada arma tem um tempo certo, tipo de subir a milha, entende? Cada arma tem o seu toque. Tipo assim, peraí que tem um cara aqui, mano, tem que me concentrar. Nossa, velho, esse aqui vai tomar um famoso, hein? Famoso um capa de duzentos e tanto, ó, ó. Vê? Ó o famoso, ó o famoso. Nossa, velho, que isso doido? Deixa o like, porra. Então, mano, tipo, cada arma tem o seu tempo certo de subir a milha. Olha, a arma R é mais fácil de subir, porque ela atira consequentemente, mas a arma de tipo um tiro é mais difícil. Porque dá um tiro, tipo, como SVD, SKS, entende? Doze, tem dois tiros, aí é mais difícil. Thompson, pra subir a milha é mais fácil, porque ela dá tiro consequentemente. Entende? Nossa, velho, que que é isso, mano? Eu tô muito capudo. E é isso, entende? E tipo, cada um tem a sua sensibilidade. É, eu falo muito tipo, né, velho? Puta que pariu. Cada um tem a sua sensibilidade. Então, é por isso que você tem que treinar, né? Do seu jeito. E meu filho, tá com nada, não? E a coisa mais importante para dar a capa é não ficar nervoso. Não ficar nervoso na trocação. Porque, mano, pode vir o cara mais ruim, mais ruim de todos que você vai morrer, mano. Porque vai ficar nervoso. E quem quer que eu faça um vídeo de falando sobre os truques para não ficar nervoso, deixa nos comentários, beleza? E, mano, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Falou, é nóis. Olha, lembra, se você não se inscrever, você sabe o que vai acontecer, né? E, mano, é isso.